Olá a todos e sejam bem-vindos de volta ao Ligados à Ficha. Eu sou a Beatriz Parada. E eu sou a Marta Fernandes. E hoje trazemos algumas novidades para vocês. Mas antes de começarmos, eu sinto que falo aqui qualquer coisinha, não achas, Beatriz? Por acaso também acho, Marta. Feliz Ano Novo! E para continuar aqui nas vibes do Ano Novo, por que não falarmos um bocadinho sobre os outfits escolhidos por algumas celebridades? Vamos começar então com o da Mariana Machado, uma influencer portuguesa muito conceituada, que escolheu o Brasil para passar a passagem de ano para o ano de 2023. Ela que passou no Rio de Janeiro com o marido, a família, os amigos, e optou por uma roupa usada, assim, bonita, calorenta. Este vestido branco de renda. Eu pessoalmente adorei-te, Beatriz. Eu também adorei este look. Super usava. E vamos ao Brasil, por favor, com este calor. Porque é que o tempo não está muito bom. No entanto, eu acho que este próximo que vamos apresentar não é, assim, muito bom. E eu pessoalmente não gostei, que foi o look optado pela Francine. Um look um bocadinho mau. Um bocadinho mau. O que é que achas, Marta? Assim, eu pessoalmente não gosto muito, Beatriz. Não é, assim, algo que eu usaria, mesmo no Brasil, assim, uma coisa leve, não era o que eu usaria. E não digas a ninguém, por favor. Ai, Marta, estou com medo. Até me faz lembrar, assim, uma alforreca. Ok, Marta. Isto vai só ficar entre nós. Obrigada. Bem, vamos animar aqui um bocado o ambiente e vamos ao momento, LOL. Bem, Marta, então, o que é que nos trouxeste para este momento, LOL? Assim, olha, pessoalmente, eu desejo que o ano de 2023, que seja para todos um ano super estiloso e que nós todos tenhamos a mesma coordenação que este cãozinho deste vídeo. Olha, Marta, eu desejo que todas as pessoas não fujam dos seus obstáculos e não sejam teimosos como este gato que vamos apresentar neste vídeo. Realmente, Beatriz, que estupidez que todos nós aprendamos com este gatinho, pelo menos, a não fazer o que ele fez, não é? Fugir dos obstáculos, dos desafios que nos aparecem. Não comenta-te a serro, Marta, por favor. Vou tentar, Beatriz, juro por tudo. E agora, para completar, segue o momento das sugestões. Está em casa, não tem nada para fazer ou simplesmente não lhe apetece estar com uma preguiça? A Beatriz tem as dicas perfeitas para vocês. Sim, Marta, acho que tenho. Eu então vou sugerir aqui o filme The Fable Man's, que foi o filme vencedor dos Globos de Ouro, que ocorreu dia 10 de janeiro deste ano. Eu acho que é um filme perfeito para assistir neste novo ano. E tu, Marta, o que é que nos sugeres? Assim, eu trago uma série que foi lançada em novembro de 2022, Wednesday, que começou o ano de 2023, Beatriz, no top 10 em quarto lugar. Assim, eu vi a série e se pudesse eu desvia e voltava a ver umas mil vezes, porque sinceramente é uma ótima forma de passar o tempo e entretenimento puro. Concordo plenamente, Marta. Eu já vi e voltava a ver. Por favor, vejam. É uma ótima dica. E com muita pena minha chegámos ao fim a mais um programa. E prometemos voltar com mais outfits, com mais vídeos estúpidos e com mais dicas. Espero que fiquem com tantas saudades como nós vamos ter. E assim, a minha vontade neste momento é ir ali para um cantinho e começar a chorar, porque a Beatriz já está cheia de saudades e ainda estamos aqui. Calma, Marta, calma. Isso passa, Marta. Obrigada por estarem desse lado e continuem ligados à ficha, porque nós voltamos.